Eu quero que agradeço o convite. Desculpa. A família é grande. A família é grande e a gente que gosta. Passar por essa casa é para o que eu não. Mas enfim, a gente teve uma... Um tempo atrás, um decê com o Felipe, sobre a oportunidade de vir aqui, fazer uma apresentação para vocês, falar sobre o Porto. Tem muitos assuntos ligados à engenharia naval, lá no chaval, lá no processo. E em outro caso, a gente convidou o Luiz Felipe e o professor Floriano para irem lá na Prumo, para a gente poder conversar e ver o que a gente pode fazer em conjunto com a universidade. O nosso objetivo, como Porto, Porto do Açú, é se aproximar da comunidade marítima, a gente se integrar na comunidade marítima. Até no passado, em outubro do ano passado, o Porto não existia. Não existia, não tinha certidão de nascimento. Se você pegasse uma carta náutica e procurasse Porto do Açú, às vezes a gente falava para o investidor, o Porto do Açú não olhava a carta náutica e não existia o Porto do Açú. Então, a partir do momento que foi feita uma carta náutica e a marinha mapeou o porto e todos os dados e plotou, aquele porto passou a existir para o Brasil e passou a existir para o mundo. Então, a gente é um porto bem novo, bem recente, e a gente tem esse desafio de criar essa proximidade, de desenvolver tecnologia, de desenvolver gente, de atrair gente para esse corpo, que traz uma série de desafios que eu vou mostrar aqui para vocês. a gente tem outra parte. A gente tem outra parte. E a gente tem outra parte. Essa aqui é a foto do Porto do Porto do Açú. Esse é um desenho, depois vou mostrar as fotos para vocês, mas aqui você consegue ter uma visão ampla de todo o porto. O porto, na verdade, é um complexo de terminais. Um terminal, vamos considerar assim, você tem um terminal de container, você tem um terminal de gás, tem um terminal de óleo. Então o Porto da Sul é um complexo de uma série de terminais, eu diria até mais. É uma mistura de porto com base de apoio offshore. É como se você pegasse Porto do Rio de Janeiro, pegasse Macaé e pusesse junto, e ainda pusesse atrás um distrito industrial de queimados, por exemplo. Bota tudo junto e isso aqui é o Porto da Sul. Em tamanho total do porto, a gente tem lá 90 km² de área, é o tamanho de Manhattan. Vocês que sabem, eu não sei direito qual é o Porto da Sul, mas uma vez eu veço, acho bacana. Mas, e além disso, tem mais de 40 km² de reserva ambiental. Então, total 130 km². Tem alguns estados e cidades no mundo que não tem esse trabalho. Então, isso é realmente a dimensão do empreendimento. Aqui, vocês estão vendo? Não sei se eu consigo aparecer o nome aqui. Aqui tem dois complexos determinados. A gente chama o T1. O T1 que é essa ponte. Essa ponte é uma ponte de 3 km para chegar a uma localização de calado 18,5. O Calado Natural a 14,5 foi feito em uma grande campanha de dragagem para chegar a 18,5. A gente está fazendo uma nova campanha para chegar a 20,5. E uma terceira campanha, a partir do ano que vem, para chegar. Estamos estudando se vai ser 24 ou 25 para poder receber os BFCs. Aqui, esse é o Terminal 1. E esse aqui é o Terminal 2. Vocês veem um canal. Esse canal, ele não existia. Esse era uma praia. Ele foi todo escavado. A quantidade de dragagem que a gente fez para o canal e para o T1 equivale a metade do canal do Panamá. E a gente está continuando a dragagem. Para vocês terem ideia da dimensão da obra, algumas pessoas perguntam Ah, o Porto do Sul vai sair? Você está meio desinformado. Vou mostrar aqui o que já está acontecendo. Então, aqui temos o T1. Tem dois terminais no T1. Esse primeiro terminal aqui é o terminal de minério de ferro. O minério vem do interior de Minas, por minero adulto. Chega aqui, é carregado através de um chip loader, para quem já estudou. E o segundo terminal, que é aqui no quebra-marco. É o terminal de transporte, de transbordo de petróleo. Qual o conceito desse terminal? É bastante interessante. Vocês também esperam que já tenham estudado todas a matéria de transportes básicos. Sempre é o nome. Mas quando você faz a exploração de petróleo, o poço e o petróleo, você vai tirar aquele petróleo do poço. E você vai ter uma embarcação dando suporte. Isso que é a FPSO. Então, está armazenado lá na FPSO, vai fazer algum processamento. E depois você tem que exportar esse petróleo. Como é que é feita essa exportação? Você chega com um navio na FPSO. Hoje o Petrobras faz uma requisição que seja um navio DP, com posicionamento dinâmico, para dar mais segurança. Quem sabe o que é DP? Muito bem. Então, o que é um DP? Mas para que serve? Para manter a embarcação posicionada em uma certa seta, em uma certa seta. Satente. Então, esse navio tem que ser DP. Um navio DP, esses navios normalmente são os 6-max, que são navios de grande porte. Então, não é barato você ter um navio 6-max com essa capabilidade do posicionamento dinâmico. Então, o que é que fazem? As empresas que exploram isso, BG, Petrobras, etc. Eles pegam esse navio, assim que eles fazem o descarga da plataforma, o descarregamento do 6-max, eles fazem o transporte para um outro navio. E esse navio sim é um exportador. Esse navio não é DP, é um navio simples. É esse navio que vai fazer a exportação. Muitas operações dessas estão sendo feitas em alto mar. Às vezes são feitas em Uruguai, às vezes são feitas em âmbito. É uma operação de altíssimo risco. Você imagina um navio 6-max com alguma avalia, alguma colisão com esse petróleo sendo transbordado em alto mar. Então, o Porto do Azul está trazendo uma alternativa a isso, que é fazer essa operação de transbordos atracado, abrigado. Você pode fazer alongside com uma embarcação em cada berço aqui, uma aqui e outra aqui. Ou você pode fazer chip do chip, aqui com as duas embarcações da conta bola. Hoje não existe uma instalação como essa. Só quem tem terminal desse tipo de operação é a Petrobras. Os terminais dela já estão completamente utilizados. A Petrobras, apesar das crises que ela está passando, vocês estão acompanhando o seu jornal, ela hoje não produz nem um milhão de barris de petróleo por dia. Na projeção anterior, ela dizia que até 2020 ia produzir 4 milhões de barris por dia. Não vai ser 4, né? Não vão ser nem 3. Mesmo que sejam 2 ou 3, você não tem nenhum lugar para que você possa fazer a superação hoje. Então, o Porto do Azul está entrando como um bom monique. Não é da família. O conhecido não é ainda da família. Então, o Porto do Azul está vindo aí, trazendo uma capacidade de 1,2 bilhão de barris por dia. A Petrobras não chega nem um milhão. Realmente é uma capacidade expressiva. Esse terminal é interessante também. É pena que vocês não foram lá antes. A ideia é que na sequência dessa palestra que a gente marca uma ida para os alunos interessados junto com os professores do Porto. Mas esse terminal, ele tem esse quebra-mar e pia, e ao mesmo tempo ele é quebra-mar e pia. Na parte externa ele é quebra-mar, né? Protege a operação do Porto e na parte interna ele é pia. Se ele fosse feito de pedra em bom caminho, como tem os outros portos do Brasil, como tem o IP100, você não consegue fazer uma tracação em bom caminho. Mas o terminal é feito de caixão. Qual é a tecnologia para eu perguntar? Só para mudar um pouquinho de assunto, vamos perguntar no caixão aqui. A tecnologia do caixão é a seguinte. Você constrói blocos gigantes, parece até uma embarcação. O comprimento de um bloco de caixão é 66 metros. É 66 por 22 por 28. Então, um navio é como se fosse um dito flutuante. Aí você denomina ele caixoneiro. Ele constrói um caixão. Aí ele lança o caixão no mar. O caixão flutua. De você olhar de cima, um bloco de concreto, como se fosse um engradado de cerveja. Isso eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, ele é um engradado de concreto e ele flutua. E aí, quando chegar o momento de colocar ele na posição dele, naqueles vão seguir enfileirados para fazer o quebra-mar, você prepara lá o fundo do mar, coloca uma base de pedra, vem com um caixão, posiciona ele, aí faz uma manobra, tirando água, colocando areia, e aí você assenta ele com 20 toneladas no fundo e ele não sai mais. E isso que é o quebra-mar. Esse quebra-mar, esse quebra-mar aqui tem quase 2 km de extensão, tá? E tem cerca de 46 caixões ali. E a tecnologia não existia no Brasil, né? Até quando a gente chegou, essa nova diretoria chegou na Pruma e falaram, não, essa tecnologia não existe no lugar nenhum no Brasil. E eu falei, caramba, o pai não é. Mas aí, logo na sequência, a gente viu que lá fora, na Espanha, uma série de cortes no mundo, se usa essa tecnologia. E é interessante, tem a questão do quebra-mar, e também os que eu usei, também os que falamos. Então esse é o Terminal 1, esse aqui é o Terminal 2. Esse aí é o canal que foi dragado e que não existia. Esse canal tem 14 metros e meio aqui na entrada e tem 10 metros aqui, nessa continuação. Do lado de cá é o, vocês conhecem também, o SX, que era o estaleiro do Ike. Essa área aqui sozinha é o tamanho de Levona Capocardão, Levona e Caleno. Essa área do estaleiro. São 3 milhões de metros quadrados. Essa área do canal com 10 metros, o objetivo, comercialmente, é que se desenvolva ali as bases de aqua offshore. Porque os navios offshore, eles têm um calado menor. Ou seja, estudar os PSBs, os 4500, os HTS, eles têm calados, no máximo, um navio. O Line Handling tem um calado de 8 metros, 8,5 metros. Não passa jeito. Então você tem uma profundidade de 10 metros, que é diferente do calado. Você tem uma distância entre a quilha e o fundo, é um KC. Então você tendo uma profundidade de 10 metros, você vai conseguir fazer aí um calado de 9. Depende da piada aqui, né? Depende da interpretação da piada. E nessa entrada de 14,5 metros, o nosso objetivo é ter terminais de operação portuária. Já estamos com dois terminais ali, eu vou mostrar para vocês. E nessa área aqui que é o quebra-mar, que também foi feita de caixões, tem um total de 3,7km de quebra-mar, é coisa pra caramba. O objetivo aqui, a princípio, é a aplicação de plataforma. A gente já tem tido bastante demanda para esse tipo de operação, né? A plataforma vai fazer um reparo, precisa de algum serviço especial, para a gente fazer uma área ali, assim, desde plataforma e FSO, CMC, etc. O azul é um terminal de grandes proporções, né? Um porto de grandes proporções, né? Já falei para vocês, foi metade do canal do Panamá. A quantidade de caixas que tem no porto, né? De área para tracação é de 17km. O porto de Santos, que é o maior do Brasil, tem 13km. É lógico que em movimento, o Santos está bastante à frente, né? Mas, vamos dizer que nos próximos 20 anos, vai ser o maior porto do Brasil em mobilização também. Vamos sonhar. Apesar de ter se usado o quebra-mar de caixão e não de pedra, se usou a quantidade equivalente a um tom de açúcar, mar, na obra, pedra pra caramba. E se não tivesse sido de caixão, a primeira ideia era fazer de enrocamento. E o C7 foi de açúcar de pedra. Então, se salvou bastante pedra aí. Bastante pedra. Outra coisa, né? A gente fez uma obra lá, que é praticamente uma obra de governo. Apesar de ser 100% privado, o dinheiro é todo privado. Apesar de ter feito o financiamento do BNDES. Aliás, nem isso, porque o garantidor do BNDES era o Itaú e o Santander. Ou seja, o risco é todo um esboço privado. Então, o investimento é todo privado, mas o governo é um grande parceiro nosso, porque ele fez o projeto de dor, e ele não está no negócio. Agora, então, por exemplo, toda a pavimentação, como fez mais de 40 quilômetros de pavimentação, pelo empreendimento, como foi o governo que fez, a linha de transmissão, né? que vai permitir abastecer, condenser energia para os terminais, etc. Foi trazida de campos. Foram duas linhas de transmissão. Então, foram 120 quilômetros de linha de transmissão. Todas as torres do investimento privado. E esse é o terminal do jeito que está hoje. Aquele era o plano, né? E aqui o plano já virou realidade. Isso aqui, vocês vão ver ainda, aqueles caixões aqui, olha. Isso aqui tem dois caixões que estavam lá. E além do carro do quebra-mar, aqui ainda tinha os dois caixoneiros. Os dois caixoneiros estavam lá, nas duas embarcações que produzem caixão. Mas aí, há duas semanas atrás, veio uma embarcação semisub. Vocês já devem ter estudado também. A embarcação, ela tem uma parte encostada como se fosse cortada. Ela afunda. Aí eles posicionaram os dois caixoneiros na embarcação. A embarcação leva na obra de um laxo, sobe de novo e aí navegou, foi embora, levou de volta para a espanha dos caixoneiros. Então, esse aqui é o terminal 1. Esse aqui é o terminal 2 também pronto. quebra-mar pronto, quebra-mar pronto. O meu objetivo é a gente montar um complexo industrial e portuário de classe mundial. Então, quando a gente olha o que está sendo feito lá, a gente não está olhando para fazer nada igual a Santos ou Rio. Nosso objetivo é a Platerdã. Estamos olhando para Platerdã, estamos olhando para Dubai, estamos olhando quais são as melhores práticas de operação de um porto e vamos construir um porto assim. Vamos construir um porto assim. Porque se construir um porto igual, a gente não tem competitividade. porque a gente já tem o Rio com a indústria do lado, a gente já tem Santos com a indústria do lado. Então, nosso objetivo aqui é montar um porto diferente. E esse aqui é uma operação do terminal 1, já está com gravite minério aqui. Esse aqui é um cap-size operando aqui. Está vendo o estipulou? Carregando aqui esse florão. E aqui na parte do cloro é o teóio, que eu já falei para vocês. Esse terminal vai operar com dois berços de VNCC e um berço para o Swiss Max. O canal hoje está pronto para o Swiss Max, mas estamos fazendo uma segunda campanha que eu falei, estudando essa para dragar para o VNCC. E ele começa a operar no começo do ano que vem. A gente estava prevendo, acho que até aqui está falando, de a gente operar no primeiro semestre de 2016. A gente tem tido, inclusive, demanda lá para a Petrobras, fiz o próprio INEA e da INP, o que é incrível, né? A própria Petrobras solicitando a gente para a gente começar a fazer a operação de transbordo dentro do terminal, mesmo antes dele pronto. para tirar aqui de Angra, porque recentemente teve um acidente lá, não sei se vocês acompanham. Esse aqui é o quebra-mar, já pronto também. Aqui é um espigão, uma estrutura que entra por dentro do mar, tem uma função estrutural de manter o desenho do canal. E o quebra-mar pronto. Aqui, muito bacana, você trouxe, acho que tem dinheiro, né? Vai ter curiosidade sobre essa obra do canal. Essa é a primeira vez da draga entrando no porto. Primeiro foi feita uma escalação por terra, quando se montou o canal. Foi feita a escalação por terra. Aí depois, nesse dia aí de 2011, a draga entrou para dentro do canal. Aí depois fechou o canal. Fechou por dois motivos, né? Aqui, para poder fazer a draga. Então, ela entrou e depois fechou isso aqui. Fechou para poder ter mais produtividade aqui, por menos corrente, etc. O professor Moldão me complementa aí, qualquer coisa. E fechou também porque tem uma questão da janela da tartaruga. O Porto da Sul é um local de desova, de tartaruga, entre novembro e fevereiro. É um local de desova. Gente, uma das nossas compensações ambientais, até no trabalho com o Tamar, hoje em dia a quantidade de tartarugas fazendo desova aumentou, inclusive, apesar da obra, por conta desse trabalho. Mas nesse período ele fechou para poder não ter interferência da questão da janela da tartaruga, de não poder dragar durante a desova. Inclusive, a iluminação toda do Porto, ela é feita para dentro. Feito um projeto, uma consultoria. Então, se gastou alguns milhões de reais, porque isso não pode botar luz na direção da chegada da tartaruga. Senão, ela acha que a desova é ali. Então, toda... tem uma poluição... uma fotopoluição. Então, uma preocupação com isso. Aqui é o canal já quase todo dragado em dezembro. E aquele dragado com a bacia de evolução. Então, quando adianta você ter o canal, e não ter um local para ter uma boa embarcação. Então, o canal ficou completo quando a gente terminou a última bacia de evolução. Aqui, nessa área aqui, a gente está desenvolvendo um terminal de gás. Um terminal bastante interessante também. Eu espero que vocês tenham estudado alguns navios desses para que isso tenha interesse para vocês. Mas esse terminal é o seguinte. A gente precisa gerar energia. Todo mundo sabe que o país está passando por uma falta de energia. Tem várias formas de você gerar energia. Pode gerar energia uma térmica. Pode ser a carvão. Pode ser uma térmica a gás. E o conceito aqui é você ter uma térmica a gás. E é outro ponto importante. Essa térmica é importante para abastecer as empresas. Não só da sua, né? Mas aumentar a capacidade de geração de energia. Agora, além disso, tem uma outra situação, que é o seguinte. Nós estamos aqui em um ponto importante do Porto da Sul, que é a melhor localização em relação à bacia de Campos. A gente tem uma série de campos de exploração de petróleo, né? Inclusive, isso é um ataque campurista. Então, tem ali. Campos é uma região perto de várias bases. E o petróleo, muitas vezes, você está explorando essa região e você tem exploração de gás também. Então, você tem um gás e você tem um álcool líquido. E esse gás, se você não tem logística para ele, você não tem o que fazer. Então, qual o conceito aqui? A princípio, nós vamos receber gás em GNL, quer dizer, gás líquido. Gás líquido é feito. Vai vir navios, que eu espero que vocês tenham estudado também. Eu vou estudar. Então, chega o navio de GNL. Você vai ter uma outra embarcação que vai transformar esse GNL líquido em gás. E esse gás vai abastecer a térmica. E essa térmica vai gerar energia para as costas. E o segundo momento, a gente deixa de ser importador de GNL e passa a ser exportador. Porque a gente passa a receber gás dos campos, da bacia de campos. A gente recebe o gás, abastece as plantas, regasa e fica, ou, no caso, transforma em líquido de novo e exporta. Então, também é uma solução estruturante para o país. Você tem o gás sobrando, não tem a logística, não tem estrutura, você está precisando de energia, não tem como gerar. Então, você cria uma estrutura que recebe o gás, gera energia e nem permite que você faça exportação. Então, esse é o terminal de gás. Esse vão ter dois berços, vão ter dois berços de 300 metros para fazer tanto o terminal, tanto o GNL quanto a unidade que vai fazer da educação. Esse aqui é o segundo terminal, que é o terminal de bunkering. Vocês sabem o que é que é bunkering? Quem pode explicar aqui? Monique? Monique? O que é que o terminal de bunkering faz? Vai abastecer. Vai abastecer os navios. Os navios vão poder usar, normalmente, eles usam óleo pesado, e é o diesel, né? O íon foi o MDO. Então, hoje em dia, quem faz essa venda, essa distribuição desse produto é a Petrobras. A novidade é que a gente vai ter um terminal aqui que não é Petrobras, é da BT, British Petróleo. Essa é uma novidade. Não necessariamente vai ser petróleo da Petrobras. Eles podem estar importando petróleo, às vezes até mais barato do que da Petrobras. E aqui você faz uma unidade para abastecer os navios. E como eu espero que vocês trabalhem em armadores, etc. A questão do bunkering é muito importante para a produtividade do navio. Muitas vezes você chega num porto, vai fazer operação, e você tem que ir a um outro terminal só para fazer o bunkering. Ou então você vai fazer uma escala adicional porque tem um terminal que tem um bunkering mais barato para você ter um banco. Isso, atualmente, a gente tem uma redução do custo do barril de petróleo. Então, isso não é mais tão significativo. Mas isso é cíclico. Então, daqui a dois, três anos, o barril de petróleo vai aumentar de novo. O bunkering vai passar a ser um elemento muito importante nas decisões de vocês. Há pouco tempo atrás, quando o bunker estava muito alto, a gente tinha situações que a empresa colocava um navio mais na rota. Então, ao invés de fazer a rota com seis navios, passava a fazer com sete. Para esses navios virem mais devagar e economizar em bunker. Então, para vocês terem uma ideia de como o bunker é importante na decisão de vocês e na operação da empresa de navegação que vocês vão ter. Então, aqui na Azul, a gente tem um terminal de bunker em KBP. Ele já está em construção e começa a operar em janeiro de 2015. Esse terminal aqui, parece 500 pra caramba, né? Tem 500, tem meio quilômetro aqui de extensão. É metade do terminal maior que tem em Santos, metade do tamanho da Santa Cruz. É tudo tão amplo que a gente não tem ideia. Esse terminal começa a operar, se tudo der certo, a Receita Federal fizeram a aprovação agora. Ele começa a operar dia 30 desse mês. Dia 30 de julho vai ser feita a primeira operação nesse terminal. Vamos trazer dois, estamos trazendo, está chegando aí dois mobiles, né? São bem flexíveis, a gente vai operar bauxita com eles. Vai operar granito, vamos operar pertilizantes. Vai ser um terminal bastante flexível. E aqui, o desenho tem o canal, né? Então, aqui na entrada tem esse terminal da BPC-41. Aqui tem o T-Multi. Aqui tem a base da Edson Choueste, segundo a gente trabalha adiante. Aqui tem a planta da Tecnique, da MOV. Tem o interior. Aqui é a Barsila. Está aqui no fundo a marca ambiental. E essa área aqui é a área do SX. Essas aqui são as fábricas que já estão instaladas lá, já estão operando. Esse foi o primeiro navio entrando no porto. Essa aqui é a planta da Barsila. E esse aqui é o terminal da Edson Choueste também, bastante interessante. Para quem está trabalhando, estagiando, mora em trás. Também aqui trabalhando em frutos aviais. Tudo está sem estágio aqui. Bom, então é o seguinte. Você hoje tem uma exploração na Bacia de Pão, Carteiros Santos, etc. A cada unidade de exploração, você tem mais ou menos 3 a 4 embarcações dentro da planta. Na normal média, 3 a 4 embarcações. Embarcações fazem papel de superhidromodísticos, que são de PSBs. São quase um caminhão, né? Espécie de HTS. Tem embarcações que dão suporte ao apoio da operação da plataforma. Essas embarcações, elas precisam ter uma base interna para dar suporte a elas. Você vai carregar nessas embarcações todo tipo de corpo. Você vai carregar tubo, você vai carregar lama de perfuração, você vai carregar água, vai carregar óleo, lubrificante, equipamentos. Então você carrega em terra isso, leva para a plataforma para poder enxercer a plataforma. E aí você precisa de uma base de apoio a isso, base offshore. Hoje em dia existe uma base aqui no Rio de Janeiro muito importante, que é a imitiva, que é a base da Fefeobras, que é a Macaé. Então a Macaé toda cresceu nos últimos 15 anos, talvez, 10 anos. E ela cresceu em torno de uma base de imitiva, que são 6 berços. São 3 pias, cada pia modela os dois bordos, então são 6 berços em imitiva. E aqui no Portuguaçu a gente está construindo, a gente não é, Edson Schwest, nosso cliente, está construindo uma base de apoio offshore com espaço para 15 berços. E Macaé tem 6, está se construindo lá uma base com 15. E Macaé tem a carga da Fefeobras, e Edson Schwest já tem contrato assinado para Fefeobras, também para 6 berços, então desses 15 berços da Fefeobras, 6 vão ficar dedicados a Fefeobras. Então já começa com o volume de embarcação significativo. E os outros vão ser dedicados a outros, Repsol, Shell, VG, etc. Então é um projeto extremamente reestruturante, você vai ter uma movimentação de embarcações grande. Hoje, se você passar, se está viajando de avião, olha lá em torno de Macaé, você vê 40 embarcações paradas, lá esperando a sua embarcação. Você vai ter essas 40 embarcações, espera, operando lá no Portuguaçu. Tem outras vantagens também. O Assu, ele está na metade da distância de Macaé. Então, uma embarcação que faz uma viagem lá de 2 dias, de pouco, vai fazer metade do tempo. Então você vai precisar de metade da sua pronta para fazer a mesma quantidade de viagens. Além disso, o tempo de operação de Macaé, você imagina um PIA. Não sei quem já foi lá no Metira. Pode ter um PIA normal operando. Aqui, a obra que a Suez está fazendo, ela vai fazer um terminal igual ela tem com a Purchon, porque ela opera mais de 90% do movimento do Golfo americano. Só um terminal da Suez opera quase por três bases. Eles operam mais de 90% das embarcações americanas que operam no Golfo. E qual o conceito? É um conceito diferente, porque ele tem esses slips aqui, essas Darsanas. Então, ele faz uma operação simultânea. Você tem um terminal abrigado, recoberto. Você faz a tracação lá na Darsana. Você, ao mesmo tempo, tem a movimentação da ponte rolante para movimentar a carga do Colvés. Ao mesmo tempo, você está carregando lama, água, o que você quiser, simultaneamente. Então, você faz uma operação que foi jogada em uma hora de 6, 12 horas para fazer. Você vai fazer em metade do tempo também. Você vai fazer em metade do tempo. Estamos aqui pensando o tempo todo em logística. Estamos falando de logística e produtividade. Vamos lá. Essa é a foto do Poppuchon. Essa é a foto real de um dos três terminals do Ochoeste, lá nos Estados Unidos. E o que vem mais por aí? O que vem para os próximos anos, que a gente já está mapeado? Esse ano começa a operar em novembro o terminal do Ochoeste. Aqui está em 2015 o terminal de Bunkering, mas isso está mais para janeiro de 2016. O terminal de carga geral, que é o Temult, que começa a operar agora no dia 30. Enfim. E o terminal de ar e móvel de minério de ferro, já está operando. Já operou 24 cake sites, mais de 2 milhões de canolados em pé. Em 2016, eles começam a operar o Teóio, que é o terminal de exportação de petróleo, de transbordo. E começam a operar no terminal de rebaro. E para os próximos anos, o que vem por aí é a operação de contêiner, de veículos, o de gás, que está previsto para 2018. Ganel líquido e etc. O que é a Pruma? A Pruma é o dono da área. Então, essa área é o investimento. Foi investido, no total, né? Foi investido de 10 bilhões e 600. É muito dinheiro para montar esse complexo. A Pruma, ela é a empresa arrebatária. Ela está preparando um complexo, como se estivesse preparando uma cidade em Porto, para receber empresas que vão alugar a área lá. Ou navios que vão usar o público. Além disso, tem alguns terminais que ela é dona. A gente não vai ser dona de tudo. Aliás, o objetivo é ser dono de nada ou quase nada. Mas, em alguns momentos, a gente tem que atuar como desenvolvedor e montar o terminal. E ter uma bandeira neutra. A gente precisa ter alguns terminais neutros que não tenham dono, só que todos possam usar. Então, no terminal de minério de flor, a gente tem 50%. No terminal de bunker, a gente tem 50%. No terminal de óleo, hoje, a gente tem 100%, mas agora a gente tem 100% de totalidade. E no terminal de carga geral, a gente tem 100%. E o outro papel que a gente tem aqui, que é muito importante e acho que também é do interesse de vocês, a gente tem um papel, como eu vou dizer, de administrador do Porto e de síndico. Nós somos o síndico da área, então todos os problemas de acesso, de pavimentação, de abastecimento de energia, tudo isso a gente administra como se fosse uma prefeitura lá dentro. Até as normas de velocidade, a gente coloca, ó, não pode passar de 40 aqui, não pode passar de 60. Fazemos blitz, e aí os clientes estão bravos com a gente, porque a gente pega o presidente da empresa na blitz, enfim. Mas faz parte, é isso mesmo. Então, a gente tem esse papel de administrador, que o objetivo é esse, garantir que ali tenha uma ordem, que tenha um padrão de operação de primeiro mundo, né? A gente faz uma noruega ali, e eu acho que a gente tem condições de estar fazendo. Tanto que as plantas que a gente tem são plantas de altíssima tecnologia, tá? A Tecnip, da MLB, da Varsila, são plantas que vocês estão dando a oportunidade de conhecer. São as mais modernas que eles têm, não a da Varsila, que é uma base mais simples. Mas a da Tecnip é a planta com mais tecnologia que eles têm no mundo, dessa planta deles lá no Porto do Sul. Então é porque eles têm que fazer os flexíveis para o pré-sal. que são flexíveis, o pré-sal tem uma profundidade maior do que outros campos, né? Isso abrindo parênteses, instrutivo, né? Você tem campos de petróleo em águas rasas, e você tem campos de petróleo em águas profundas, né? Normalmente águas rasas são campos mais próximos à costa. É mais barato você explorar um campo em águas rasas. Você coloca embarcações menores, a produtividade dela é maior, faz mais viagens, etc. Agora a gente tem um pré-sal que é um campo com 3 a 5 mil metros, ou seja, 3 a 5 quilômetros abaixo de profundidade. Então você tem uma tecnologia muito mais sofisticada, e a gente tem que ter muito o mundo da Petrobras. Porque a tecnologia que eles estão desenvolvendo é a tecnologia que ganhou prêmio. É a última OTC, uma feira mundial de valor e gás. A Petrobras ganhou prêmio em matéria de desenvolvimento de tecnologia. Então você vai precisar de linhas flexíveis mais robustas, e a maior que tem lá da Tecnico são 600 milímetros de diâmetro. E é só para o pré-sal, é só para o Petrobras, e só para tudo isso aqui. Quem quer suportar essa pressão toda, é só para o projeto. Isso aqui é histórico do projeto, estava falando do professor Tiago, falando, ah, isso é um projeto da Prunos, que foi o que você falou. Isso é um projeto do governo do estado. E é esse mesmo. Também vocês estão lendo jornal, tenho certeza que vocês estão lendo jornal todo dia, né? Então, há três semanas atrás, saiu uma reportagem sobre mapa de miséria no estado do Rio de Janeiro. E essa região norte do Rio é a região mais miserável do estado. Tem as cidades mais miseráveis, uma delas é São Brasileiro Estabapoana, que é do outro lado do Rio, né? Que separa São João da Barra. Porto Açú tem São João da Barra. Tem o Rio Paraíba, do outro lado tem essa cidade que é a cidade miserável, que é São Brasileiro Estabapoana. Mas o São João também era miserável, né? Porque o horto trouxe esse benefício para ele. Agora, qual é a ideia do... ali era chamado sertão do Rio, nessa região. Qual é a ideia do governo do estado? Era trazer um empreendimento que fosse um pólo para gerar desenvolvimento nessa região. Uma região de pecuária, plantação... ali tinha a plantação de abacaxi, de machixe e de queago. Então, o objetivo lá é criar uma indústria que pudesse trazer desenvolvimento para essa região, forçar isso. Eles tentaram trazer a Vale, a Vale não se interessou. Tentaram trazer o Odebrecht, o Odebrecht não se interessou. Tentaram com isso desde o junho. Todo ano de 2005, o AIC já estava com aquela visão de construir uma grande empresa, botar no mercado, fazer o IPO. Aí o AIC abraçou o projeto. A gente estava lá com o Wagner Victor, Rosinha Garotinha. É o que eu estava falando também. A cada vez que a gente se reúne com alguém do estado, a gente descobre um novo pai do projeto. O projeto deve ter uns 50 pais. E a Rosinha, a gente teve reunião com ela, que ela estava discutindo o traçado. Não, o traçado da pergunta não pode passar por aqui, por ali. Fomos nós os pais do projeto, né? O governador, vocês foram pais do projeto. Aí vai lá para o nosso antigo governador, né? Não, a gente que fez a concessão e tal. Nós somos pais do projeto. E a Rosinha, o governador, vocês são pais do projeto. Aí semana passada, semana passada ou essa semana, o Eduardo Parente, nosso presidente, foi no Senado. Entraram até lá no Senado, no TV Senado, no site, tem uma palestra dele lá. Ele estava lá, aí o senador, eles falaram, não, porque nós aprovamos aqui a lei do esporte. Nós somos os pais do projeto, né? É, você vai ter um pouco de salão.